Em todo lugar, gente, não precisa se preocupar com questão de comida, em todo lugar você vai encontrar um McDonald's, um Subway, um Burger King e um Starbucks. Em todo lugar dos Estados Unidos que você olha vai ter um Burger King, Subway, McDonald's, Starbucks, tá? Em todo lugar. Então você não vai passar fora, porque em todo lugar tem isso. E também se você quiser comprar comida barata, na loja de um dólar tem comida barata, tá? Eu fui na loja de um dólar e eu não achei nada lá, pra ser bem sincera, não achei nada, um dólar free. Não achei nada, mas às vezes é sorteio, né gente? Como eu falei, um dia você vai achar, outro dia você não vai achar nada. Então vamos para os parques. Eu visitei a Universal, eu fui no Universal, fui no Island, isso aqui também é da Universal, fui no Discovery Cove e fui na NASA também. Eu fiz vlog de tudo, gente, aqui no canal, tem tudo aqui, tá? Eu vou tentar deixar aqui em cima assim e tal, pra vocês poderem ver também como que é. Na Universal, muita gente se pergunta, pode levar comida? Pode, gente, por incrível que pareça, pode sim. Porque a gente tem o costume de achar que não pode levar comida. Porque eu não sei se vocês já foram no Beto Carreiro, eu já fui no Beto Carreiro e no Beto Carreiro não pode entrar com comida. Na Universal pode entrar com comida. Lembrando que você não vai levar uma marmita, né querido? Não faz, você não vai levar tipo um piquenique, né? Você não vai levar um lanche pra fazer piquenique, tá? Porque aí também não pode, tá? Então o que a gente fez? A gente foi no Walmart. Cara, a gente comprou Pringles, gente, Pringles, 1 dólar e 86. Aí tem o imposto, né? Tipo 2 dólares e pouco. Uma Pringles, 3 dólares no máximo, uma Pringles. Uma Pringles! É tipo, é louco, gente. É louco. É surreal. E a gente comprou também uma vasilha, assim, de croissant. Tipo, vem uns 15 a 20 croissants. E é muito delicioso. A gente comprou aquilo, comprou Pringles, aí levamos nossas garrafinhas, né? E a gente foi pro parque. No parque tem várias opções de comida, tá? Tem muitas opções. Em todo lugar, assim, você vai andando, tem um... Tem cachorro quente, tem várias coisas, assim, pra comer. Tipo, não é muito barato, né? Nossa. Tipo, o cachorro quente, eu acho que era 10 dólares, 11 dólares o cachorro quente. E era o cachorro quente, tipo, desse tamanho. Então, assim, né? Também você tá no parque, né, gente? Tipo, né? A gente também não pode ficar focado em, também, né, economizar, economizar. A gente também tem que aproveitar um pouco, né? Pô, você tá no parque. Então, não tem pra onde fugir, né? A gente comeu no Moes, Moes, eu nunca sei falar o nome desse bar, que é do Simpsons. Que é na ala do Simpsons, que é o bar do Simpsons, né? Do seriado do Simpsons. A gente não gosta muito, tá? Assim, o hambúrguer é gostoso, só que ele empanturra de um jeito que não tem condição. Depois, pra você ir na montanha-russa, pra você ir nos brinquedos, é 100% de chance de passar mal, tá? Então, assim, ele empanturra muito. Então, não foi uma coisa, assim, muito agradável, não foi uma experiência muito agradável. Tanto que, naquele dia, ninguém comeu mais nada. A gente só ficou com aquele hambúrguer e a gente só foi comendo o outro dia, no café da manhã. Porque ficou todo mundo lotado o dia inteiro, tá? Então, não comam lá, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. E a gente comprou os ingressos porque, assim, você pode comprar aqui ou você pode comprar lá. Lá, se você for no Outlet, igual a gente foi no Outlet de Orlando, aí já tô em Orlando, né? Lá, você, em todo lugar, assim, tem uma barraquinha vendendo ingresso pra Disney, pra Universal, tipo, pra todos os parques, tá? Então, a gente comprou lá, inclusive. A gente não comprou aqui. Se você fizer as contas, sai mais barato comprar lá, tá? Mas não tão mais barato, mas sai mais barato. Até porque, gente, eu pesquisando, eu pesquisei, quando eu tava aqui, né? Eu pesquisei no Hotel Urbano e no Decolar. No Hotel Urbano, sai mais barato o ingresso pro parque do que no Decolar, tá? E lá sai um pouco mais barato do que no Hotel Urbano. E uma outra dica que eu dou pra vocês é não comprar o parque-to-parque, que é o quê? A opção de você pegar o trenzinho do Harry Potter. Só se você for muito fã do Harry Potter, né? Você pega o trenzinho do Harry Potter e vai pro outro parque. Não vale a pena. Por quê? Porque um parque colado no outro é, tipo, é gastar dinheiro a mais, tá, gente? Sem necessidade. Compre dois dias de parque só e tá bom que vai sair mais barato do que você comprar o parque-to-parque, que vai ser um gasto a mais, às vezes, sem necessidade, tá? Só se você for falando do Harry Potter, né? Aí... Então eu vou falar da Universal primeiro, né? Universal Studios. A Universal, deixa eu olhar minha cola aqui, tem apenas duas montanhas russas, tá? O resto tudo é simulador. Tem a montanha russa, muito louca, vermelha lá, que eu não sei o nome, que eu não fui. E tem a montanha russa da múmia, que eu fui. Gente, a montanha russa da múmia é, tipo, muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Tipo, sai fogo, sabe? Tem água e, tipo, mas não mole, assim, não. Tem toda uma encenação, assim, e você vai correndo e volta e te puxa e... É muito louco, é muito legal. Nossa, é muito legal. Quase enfartei lá, mas é muito, muito maneiro mesmo. E o resto é simulador. Tem o simulador do Transforms, tem o simulador do Velociriosos, tem o simulador do Shrek, dos Minions, vários, vários, dos Simpsons. E quando me falavam assim, ah, lá tem simulador. Pra mim, era simulador de montanha russa. Pra mim, você entrava lá e você, tipo, fazia a simulação de como você estivesse na montanha russa. E não é assim, gente. Não é assim. Não é nada disso. Por exemplo, simulador do Velociriosos. Muito legal, vale muito a pena, tá? Inclusive, você entra dentro do carrinho, assim, como se fosse dentro de um ônibus. Você entra, vem a galera, né? Vem todo mundo com você. E aí, você vai passando, assim, e vai tendo as cenas, assim, sabe? Acontecendo. E é como se você estivesse, assim, no meio daquela perseguição. E pula, sabe? O carro, assim, voa e tal. E você fica ali naquela cena ali, sabe? Você participa, assim, daquela cena de perseguição e tal. Como se você estivesse no filme do Velociriosos, tá? Eu tô falando isso porque é uma dúvida que eu tinha. Pra mim, era simulador de montanha russa. E não é. O simulador de Transformers também é a mesma coisa. O simulador de Transformers é tênis, tá, gente? É tênis, tênis. Tem uma hora, assim, que você tá morta do prédio, assim, ó. É tênis nessa hora. Eu arreguei. Confesso que eu fechei o olho. Arreguei, tá? Porque é sinistro. E todos, assim, o do Shrek, por exemplo, é como se fosse um cinema. É como se fosse um cinema, assim, 4D e tal. Já é mais infantil, tá? E assim vai. O do Simpsons eu não tive coragem de ir. Ninguém foi porque a gente já tinha visto vídeos, né, e tal. E as pessoas passam muito mal durante o simulador do Simpsons. Não todas, né, mas algumas passam um pouco de mal. E quando a gente chegou, assim, em frente ao simulador do Simpsons, tinha um menino, assim, sentado na cadeira. Gente, tipo assim, ele tava, tipo assim, ó. Ele tava morrendo. Só faltava encostar, assim, ó, pra ele cair. Porque o menino tava morrendo. Então, não fomos. Agora vamos para o Wiseland. O Wiseland é da Universal também. E é um parque, assim, mais de aventura, sabe? Mais aventureiro, mais adrenalina, tá? Tem a Montanha Rosa do Hulk, que eu também fui também, tá? Porque eu sou arregona. Que é a montanha russa, né, mais famosa e tal. A Montanha Rosa do Hulk, que é bem louca, tá? É muito louca. É um parque, gente, o Wiseland. É um parque pra você ir, assim, bem à vontade, tá? Com roupa confortável. Porque tem brinquedos que molham muito, tá? Então já adianto que ou você vai nesses brinquedos. Depois, por último, tá? De tudo. Tira suas fotos antes, tá? E aí você vai no brinquedo. Ou você leva uma roupa, tá? Ou vai com um tênisinho, assim, de academia, tá? Vai com uma coisa assim, que se molhar não tem problema, tá, gente? Porque, por exemplo, o brinquedo do Popeye molha, encharca. O brinquedo do Popeye encharca. A gente não sabia. E aí a gente ficou encharcado. Que é isso, tá? E uma outra coisa muito legal, se você for no brinquedo do Popeye, vocês vão ver que é tipo um bote, assim, redondo. E no meio, assim, tem um... Como se fosse uma mesinha, assim. E aí você levanta e bota, tá, gente? Bota seu... Seu sapato. Bota sua bolsa, tá? Seus documentos ali. E fecha. Porque é como se fosse uma capa de chuva ali, pra poder proteger. Porque, realmente, o brinquedo molha muito, tá? Então vá com uma roupa, assim, que seca rápido, tá? A gente não sabia, né? Então... Enfim, a gente andou descalça, assim, pelo parque. Tá? Mas... Vá com uma roupa confortável, que seque rápido, tá? O melhor brinquedo do parque é o Jurassic Park. Gente, o Jurassic Park é, tipo, maravilhoso. Eu fui... Eu fui umas quatro vezes, eu acho. E olha que eu sou outra dona, tá? Eu fui as quatro vezes morrendo. Mas eu fui. É muito legal. Muito divertido. Não molha tanto, tá? Lá tem um... Tipo uns armários, assim, pra você guardar a sua mochila e tal. Mas os armários, geralmente, são pequenos. E eu acho que você tem que pagar também uma taxa. Mas dá pra você ir tranquilo com a sua bolsa, tá? Sem molhar. A gente pegou... Botou... Botou, tipo, numa vasilhinha, assim, sabe? Todos os nossos documentos e tal. Passaporte e tal. Coisa que não pode molhar, né? Nem nada. A gente botou ali dentro. Tapou. Botou dentro da mochila e botou a mochila embaixo. Entendeu? Porque ele não molha tanto. Molha mais se você for ficar, assim, de frente. For o primeiro, assim, lá no nosso caso, né? A gente foi os primeiros, assim. E ficar na ponta. Aí molha mais. Mas, fora isso, é muito de boa, assim, tá? Muito tranquilo mesmo. O parque, gente, você consegue conhecer, assim, tudo num dia só, tá? Não precisa se preocupar. O Beto Carreiro, a gente teve experiência com o Beto Carreiro, né? É, de parque, assim, e a gente achou que a gente não fosse conseguir ver tudo num dia só. Porque no Beto Carreiro você não consegue ver tudo num dia só. Mas lá você consegue, gente. Você consegue passear pelo parque inteiro num dia só. É claro que se o parque estiver muito cheio, aí realmente complica, né? A profissão, assim, de você ir nos brinquedos e tal. Tem o VIP Pass, né? Pass. Um negócio assim. Que aí você paga uma taxa, né? Maior. Pra você não pegar fila, né? E tal. A gente não comprou, não precisou. Porque o parque tava, assim, tava até de boa, assim. Tava bem tranquilo. Só no... No Iceland. Que eu acho que foi um pouco mais... Tava um pouco mais cheio, assim. A gente pegou fila, fila mesmo. Foi no King Kong, que é no Iceland. Nossa, a gente ficou muito tempo na fila. Muito tempo na fila. E na Universal Studios, no MIB. Muita gente. Foi onde a gente pegou mais fila. Mas foi muito de boa, assim, sabe? Foi muito tranquilo. E assim, gente. Lá é tudo muito cenográfico, assim, sabe? Lá é tudo, tipo... Tipo, muito cenográfico. Sabe? Todos os lugares, assim. Você quer tirar foto. Tem uma coisa legal, assim, pra você tirar foto. É bonito. Dentro, quando você vai entrar, assim, nas filas, né? Pros brinquedos. É tudo temático. Então, assim, você vai na... Você entra pra Montanha Russa do... Da Múmia, por exemplo, né? Na hora que você entra ali na fila. Já tem todos os objetos, assim, do filme. Aí tem a televisão, assim, passando. Os bastidores do filme. Tipo, assim. Pra você entrar mesmo ali naquele mundo ali. Sabe? É muito, muito, muito legal. É tudo muito bem pensado, assim, sabe? Bem bolado. É muito massa. E por falar nisso, assim... A experiência que eu tive, né? Porque eu fiquei em Miami. E depois fui pra Orlando. A sensação que eu tive, gente, é que... É tudo muito bem pensado, sabe? Assim, é tudo organizado. A cidade é organizada. É tudo limpo. Cara, tipo, a gente foi... A gente andou um pouco, assim, descalço no parque. No... A gente andou descalço. Foi na... No Island. E na... E no Discovery Cove, né? Tipo assim, a gente vai andando, assim, descalço. Não é aquela sensação, assim, de você tá pisando no chão. Sabe? Que fica... Sabe? Aquela sujeira, assim. Aquela coisa preta. Aquela crosta preta, sabe? No pé, assim. De sujeira. Não. É tudo limpo, gente. Você vai andando, assim. O pé, você olha o pé, assim. O pé tá branco. Porque é tudo limpo. É uma coisa, assim, muito louca. Sabe? Assim. É tudo muito louco porque é tudo muito limpo. Tudo muito organizado. O prédio. Tipo, a construção de um prédio pensado. Esse prédio vai ser construído aqui. Assim. É tudo muito pensado. Desde a construção de um prédio em um determinado local. Até os salva-vidas da praia. Sabe? Assim. Tem a... Em Miami Beach. Foi Miami Beach. Só não. Em Miami Beach, assim. Tem aquela casinha, né? Que a gente vê em filme. De salva-vidas. E na frente, gente. Fica tudo determinado. Assim, ó. Com cone. Porque ninguém pode ficar na frente do salva-vidas. Ninguém pode deitar. Por mais que a casinha do salva-vidas seja alta, né? Pra ele poder ver, assim, a longa distância, né? E tal. Ter uma ampla visão ali do mar. Ninguém pode sentar na frente da casinha. Porque isso atrapalha. Se ele precisar sair correndo pra salvar alguém. Já tem aquele caminho ali determinado até o mar. Sabe? Pra poder ir mais rápido. Aqui fica todo mundo na frente. Não tem demarcação. Ninguém... Sabe? Não tem organização. Sabe? Tipo, é tudo muito pensado. Isso é uma coisa muito louca. Quando você vai lá, sabe? E fica... Você começa a observar, assim. É algo muito louco. E lá, os americanos são muito rígidos com as coisas. Assim, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Se você não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Mas, sabe? Lá é muito assim. A gente até viu uma cena. Assim que a gente ficou um pouco chocado com a cena. Foi um menino, assim, de sei lá, 10 anos. O menino devia ter uns 10, 11 anos. A gente tava chegando, assim, no outlet de Orlando. O menino tava sendo enquadrado mesmo pela polícia. A polícia tava algemando ele. E a gente ficou assim, caraca. E o policial, tipo, dando dura nele, algemando e tal. A gente ficou, meu Deus. A gente, caraca. Tipo, nossa, mas é uma criança, né? A gente ficou assim, mas é uma criança. Mas lá não tem essa, gente. Lá o que é certo é certo e o que é errado é errado. É errado roubar? Então você vai sofrer a punição porque é roubo. Roubo é roubo. Furto é furto. Então, assim, lá eles são muito rígidos, assim, em relação a isso. No trânsito, eles são muito agressivos no trânsito, tá? Então, é um pouco... A gente tem que ter um certo tipo de receio, assim, né? Dirigir lá porque eles são muito agressivos, assim, no trânsito. Não falo agressivo, assim, de xingar. Não, tipo assim, eles pegam a mão entrando, sabe? Não querem nem saber. E um fecha o outro. Tipo assim, eles são agressivos, assim, no trânsito. Tanto que lá tem batido, assim, direto, direto, direto. E lá tem acidente. A gente pegou muito acidente de carro lá. Tipo, muito. E lá é tudo reta. Tudo reta, tudo reta, tudo reta. Não tem muita curva. Igual você pega estrada aqui, né? Ah, vou pra, sei lá, outro lugar. Que tem curva, assim... Não, lá é reto, gente. É reto. É como se fosse uma rodovia do sol. Sabe a rodovia do sol que a gente pega aqui? Eu não sei se vocês estão me assistindo, né? É daqui, né? Então... São daqui, né? Então... Mas assim, aqui tem a rodovia do sol que você pega, assim, e é uma reta. Até o pedágio ali, mais ou menos, é uma reta. É tudo, gente. É tudo. É uma reta. É uma eterna reta. Você vai reta a vida inteira, tá? E se você erra o caminho, é uma coisa ruim. Porque você tem que andar muito até conseguir pegar o retorno, tá? Lá tem essas diferenças, assim. E lá tem muito, 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 muito pedágio. Muito pedágio. Tipo, muito pedágio mesmo. Lá tem muito pedágio. E a gente até... Eu até tinha visto que se você pegasse... Fosse alugar o carro com a tag, né? Com aquela tagzinha de pedágio, sairia mais caro e que não compensava. Mas eu acho que compensa. Porque lá é muito pedágio. E quando você botar o roteiro, gente, ali no Google Maps, você tem que ter muito cuidado. Porque a mulher do Google, ela sempre vai te mandar pra um lugar que tem mais pedágio. A gente fez essa... A gente percebeu isso quando a gente foi pra NASA. Quando a gente foi pra NASA, a gente pegou, eu acho que foi uns sete pedágios. Foi tipo isso. Uns sete pedágios a gente pegou indo pra NASA. Na volta, a gente falou assim, ah não, vamos por outro caminho. Porque ela te indica, eu acho que três caminhos ou dois caminhos. O primeiro sempre vai ser o que tem pedágio. E aí a gente falou assim, ah não, vamos por esse caminho aqui. A gente não pegou nenhum pedágio na volta. Nenhum pedágio. Então, tem que ficar um pouco atenta. Mas é claro que como, assim, se for a sua primeira vez, né? Então você fica um pouco de receio de fazer um caminho assim, né? Alternativo, né? Porque é complicado, você não conhece o local, né? E tal. Mas tome cuidado com isso. Levei 1.200 dólares, tá? E deu pra fazer muita coisa. Porque eu tinha muito medo, assim, de gastar comida, até mesmo os parques, né? E tal. Então uma coisa que eu fiz que eu acho legal vocês fazerem é deixar separado. Tipo assim, eu levei 1.200 dólares. Então, eu já tinha pesquisado mais ou menos o valor do Discovery Cope, por exemplo. Ai, eu já deixei separado. O preço do parque da Universal, eu já deixei separado. O preço da NASA, eu já deixei separado. O valor do que eu queria ir, que acabou que não deu pra ir. Do Museu do Titanic, do Museu de Cera, que eu também queria ter ido, não deu pra ir. Eu já deixei tudo separado, entendeu? Esses valores dos parques, das atrações, eu já deixei separado. E aí, deixei o resto para eu comer e comprar aquilo que eu quisesse comprar, tá? Então é uma dica boa de organização que vai te facilitar. Porque você, ah, eu tenho 1.200 dólares. Então, eu vi um negócio aqui, vou comprar, vi aquele negócio ali, vou comprar. E, de repente, você pode acabar gastando a mais do que você deveria, né? Pra poder curtir também. Eu fui com esse intuito, tá? Eu não levei dinheiro pra poder comprar, né? Eu levei mais pra poder ir nas atrações, né? E tal. Mas foi um dinheiro, assim, bom, razoável. Que deu pra fazer bastante coisa. Eu comprei muita coisa. Depois eu fui analisando assim, sabe? Eu falei, gente, até que eu não comprei. Eu falei, nossa, eu comprei pouca coisa. Mas depois eu fui analisando, assim, sabe? Eu falei, gente, eu comprei, eu trouxe bastante coisa. Porque eu não trouxe só coisa pra mim, né? Eu trouxe coisa pra minha mãe, trouxe coisa pra minha irmã, trouxe coisa pro meu pai. Trouxe coisa pro meu cunhado, trouxe coisa pro meu priminho, né? Dei um dinheiro pro meu namorado pra ajudar ele a comprar um negócio que ele queria. Porque eu tava devendo um presente pra ele, né? Então... Falei, vou. Então, assim, deu pra fazer bastante coisa. E eu não passei fome. Tá? Então, assim, você gasta, gente... Eu fiz as contas de gastar 70 dólares com comida por dia. Mas não cai nessa, tá? Você vai gastar bem menos. Você vai gastar uns 30, 40 dólares no máximo. Tipo, no máximo. Porque é tudo muito barato, gente. O Burger King, tipo, tem Burger King de 3 dólares. Tem... O vegetariano do Burger King é, tipo, 3 dólares, sabe? É... 8 dólares você compra o combo, o hambúrguer, batata e refrigerante, sabe? Então, assim, é barato. Você não gasta muito. Então, tipo, assim... Se você for comer um Burger King e comer coisa assim, você vai gastar uns 20 dólares por dia com comida. Sabe? Então, assim, pode ficar tranquila. Porque eu fiquei bem desesperada mesmo com isso. Gente, o croissant do Starbucks, um croissant... Sacanagem. O croissant é desse tamanho. É 2 dólares e pouco, sabe? Então, assim, a comida, ela é barata. Não é cara. Só se você quiser ir pra um lugar, assim, mais... Mais, né? Mais sofisticado, né? Aí você vai gastar mais. Mas fora isso, você vai gastar pouco com comida. Não precisa se preocupar, tá? Calma, tranquilidade. Faz o planejamento, né? Que é importante. Tá bom? De onde vocês querem ir. Quanto que vale o ingresso de cada coisa, tá? Porque aí você consegue se organizar melhor até mesmo pra poder gastar, né gente? Porque não tem como, tá? Não tem como. E eu mesmo fui pra lá pra não, né? Não levei dinheiro pra poder gastar. Mas você chega lá, gente, que você vê e você fala, meu Deus, é uma oportunidade. É a oportunidade de ter aquilo que no Brasil eu não vou conseguir ter. Então, né? Você tem que ali equilibrar, né? Vai ali, compra aqui, né? E assim por diante. Mas dá, tá bom? No final dá tudo certo. Isso que importa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem deixar aqui abaixo nos comentários. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho muito interessante essa troca, né? Eu, por exemplo, quando eu tava planejando ir, eu assisti mil vídeos sobre os Estados Unidos, sobre quanto que é comida, sobre quanto que é o preço dos parques, sobre como que é os parques, como que é o avião. Eu quis pesquisar tudo. As lojas, né? Como eu falei pra vocês, eu quis pesquisar tudo mesmo. Porque você já vai, tipo, com a cabeça organizada do que você vai fazer. Pra você poder aproveitar também, né? Porque é uma viagem muito bacana de se fazer. E você tem que aproveitar, tem que aproveitar tudo, né? Comprar uma coisa que você quer ter, que você não consegue ter aqui no Brasil. Você visitar lugares, né? Então, assim... Então, é uma coisa que me ajudou muito. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês. Até porque eu cometi erros que eu quero que vocês não cometam, né? E assim a gente vai... Vai aprendendo, né? Então, eu quis compartilhar isso com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Então, se você quiser saber ali os passeios que eu fiz, tá tudo aqui no canal, tá? Eu fui no Discovery Cove, que é um lugar muito legal, gente. Procura saber que vale muito a pena ir. Você mergulha com arraia, tubarão, golfinho, tá? É muito legal. Eu fui no Discovery, fui na NASA, conheci a NASA, gente. Da onde é lançado os foguetes, né? É... Pra Lua, foi lançado o foguete pra Lua, né? As expedições de Marte e tal. É tudo feito dali. Você também entra ali num simulador que você volta ali, né? Pra quando o foguete foi na Lua a primeira vez. É... Então, assim, é muito legal. Então, eu fui na NASA, no Discovery, fui na Universal, né? Que todo mundo já conhece. Universal Studios. No Island. E é isso. Foram os lugares que eu visitei, assim. E tem o... Um lugar muito legal. 360. Procura. Orlando 360. Que é onde fica o Museu de Cera. Tem a Roda Gigante. Tem um Aquário também. Muito bonito. Eu não fui. Não deu tempo de ir. Mas, da próxima vez, eu irei. Tem o Museu do Titanic, que também é muito legal. Eu não fui, mas eu quero ir. Então, assim, tem muita coisa pra fazer, gente. Em Orlando e tal. Que, às vezes, a gente só foca em parque, 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 parque. Mas, lá também tem muita atração legal, tá? Muitas atrações legais. Que vale a pena você conhecer e conferir. Bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu joinha. Compartilhe essas dicas com a sua amiga, com o seu amigo que quer viajar e tal. Vocês vão fazer uma viagem juntos aí, quem sabe. Então, é isso, gente. Beijos e até mais. Tchau.